Batatinha Frita 1, 2, 3 Aposto que você já ouviu falar essa frase, mas é uma série, só que o nome não é Batatinha Frita 1, 2, 3 É o Round 6, mas todo mundo só fala desse jeito E é sobre essa série que está em primeiro lugar no Brasil que eu venho falar Você sabia que o diretor foi recusado por 10 anos dos estúdios E só agora ele foi reconhecido, então parabéns para ele E também teve uma situação muito triste na vida do diretor Ele precisou vender um notebook para ter o que comer E hoje ele está aí jogando o dinheiro para cima porque está no topo Mas como nem tudo são flores, a Round 6 está correndo sério risco de ser cancelada da Netflix Mas calma, isso eu vou contar na próxima vez que eu voltar aqui Então fica a dica